A fila para ser atendido no cartório eleitoral de Linhares dobrou o quarteirão. A maioria das pessoas, como sempre, deixou para o último dia e a espera por atendimento foi grande. Rapaz, tem que estar grande. Poder encarar essa fila aí, tem que esperar bastante. Agora, o que houve que você acabou deixando para a última hora? Rapaz, tinha esquecido. Minha tia que me lembrou também. Aí avisaram no jornal, eu vim ter que tirar, né? Lembrou em tempo, né? Ainda tem tempo. Vim transferir porque eu estou querendo ser um eleitor, né? Já que eu estou morando aqui em Linhares há uns seis anos. Com o tempo que a gente leva para justificar, é muito melhor quando você faz o papel, né? Você vota e antes tem que estudar o candidato para fazer o certo. Nesse período de maior demanda, o horário de atendimento no cartório foi ampliado, mas não teve jeito. No prazo final, o tumulto foi inevitável. Muita gente veio transferir o domicílio eleitoral, outros vieram para emitir um título pela primeira vez. A novidade este ano é a possibilidade aberta para cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida escolherem um local de votação com melhor acessibilidade. O Marcos, que é cadeirante, aproveitou. É, sem dúvida, né? Agora é cumprir o papel de cidadão. As autoridades estão cumprindo com a sua parte. Agora nós temos que cumprir o nosso papel como cidadãos. Segundo a assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, esse prazo está vinculado às próximas eleições. Portanto, não vai ser prorrogado. O atendimento aqui no cartório eleitoral de Linhares vai até às 18 horas. Mas a promessa é de que todas essas pessoas que estão aqui aguardando na fila serão atendidas. Desde o ano de 2015, Linhares já faz o cadastramento biométrico, que é o procedimento de registro da digital do eleitor. Por enquanto, o procedimento ainda não é obrigatório, mas quem veio regularizar o título nesse período, aproveitou para fazer o cadastramento. Obrigado por assistir.